Em de número 12, processo número 48500-04138-2014, recurso administrativo interposto pela bandeirante Energia SA em face do auto de infração número 1013 de 2013, lavrado pela Acesp, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização da apuração da diferença mensal de receita DMR, referente ao período de janeiro a dezembro de 2008. O relator diretor José Jurosa. A bandeirante Energia foi fiscalizada pela Arces no período de 5 de 11 a 3 de 11 de 12 e o objetivo dessa ação foi de apurar valores homologados pela Anel da Diferença Mensal de Receita, a DMR, referente ao período de janeiro a dezembro de 2008, sob a ordem do cumprimento da resolução 89 de 2014, em relação aos critérios para enquadramento de unidades de consumidor na subclasse residencial baixa renda. Objeto das resoluções 246 de 2002 e 485 também de 2002. Em 10 de janeiro de 2013, a Arcesp emitiu o relatório de fiscalização nº 1, parte integrante do termo de notificação nº 1 de 2013. Dessa ação foi registrada no convidado nº 1. A IDP Bandeirante manifestou o termo de notificação por meio da carta CTPRD 37,13, protocolada na Arcesp na mesma data de 8 de abril de 2013. Em 7 de 11 de 13, a Arcesp lavrou o alto de inflação nº 1.013, em desfavor da IDP Bandeirante, em razão de ter sido confirmada a não conformidade 1. A Arcesp aplicou a penalidade de multa no valor de 45.830,38 centavos, devido a um DMR, a maior, em favor da Bandeirante, e de R$ 483.584,92 no período fiscalizado. E o alto de inflação nº 13, acompanhado de sua exposição de motivo, foi protocolado pela IDP Bandeirante em 11 de 13. Em 21 de 11 de 13, a IDP, por meio de carta da mesma data, interpôs recursos administrativos ao alto de inflação, argumentando em síntese que não reconhece a não conformidade, muito menos em aplicação de penalidade em virtude de retificação do termo de notificação, que motivou a decisão da Arcesp, e que carece de embasamento à exigência de guarda de documentação física por não ter autodeclarações dos consumidores de baixa renda por mais de 10 anos. Que a boa-fé é princípio que enorteia não só a administração, mas os delegados da prestação de serviço público, contando nos cadastros da distribuidora de todas as unidades de consumidora, o sexto faturado com baixa renda é considerado no valor homologado na NELT-DMR. E que é a ilegítima dupla penalização da concessionária com aplicação de pena pecuniária e glosa nos valores que, de fato, são devidos. Em julho de 2014, a Arcesp publicou, no Diário Oficial de São Paulo, a sua decisão, dando provimento parcial ao recurso administrativo EDP em função de comprovação de NIS, autodeclarações apresentadas pela distribuidora em seu recurso, reduzindo, assim, o DMR no período de fiscalização para pouco mais de R$ 406 mil, e, consequente, reduzindo a penalidade aplicada ao alto de infração para o valor de pouco mais de R$ 35 mil. Em 18 de julho de 2014, por meio de ofício, a Arcesp encaminhou o processo administrativo à ANEL. Em 5 de agosto de 2014, o processo foi autuado, o Arcesp foi autuado na ANEL em anexo a esse processo. Em 14 de 8 de 14, o processo foi a mim distribuído. Em 9 de 10 de 14, a minha assessoria solicitou a análise técnica sobre o assunto da SFE, que se pronunciou por meio de nota técnica em março de 2015. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A Arcesp na exposição de motivo que consubstanciou a decisão publicada em 11 de 13, escreveu a seguinte forma às não conformidades. A INC1, a não conformidade, referida à identificação incorreta em unidade de consumidor com direito ao benefício da tarifa social de energia elétrica nos anos de 2008. E, de início, cumpre registrar que o recurso protocolado pela IDP bandeirante preenche os pressupostos de admissibilidade, conforme destaca a SFE, na análise do pedido de consideração. Em relação às irregularidades, a não conformidade do INC1 decorre de enquadramento incorreta das unidades de consumidor na subclasse e sua subvenção associada pela IDP bandeirante, em decorrência dos critérios de classificação previstos na resolução normativa 89 de 10 de 2004. Inicialmente, a bandeirante alegra que houve uma retificação do relatório de fiscalização número 1. E essa retificação ocorreu após o envio aqui está errado, desse termo à distribuidora, em virtude de novo entendimento da ANEL sobre esse assunto. Classificação de UC da unidade residencial baixa renda. Em relação a esse ponto, de fato, houve uma alteração do entendimento da ANEL em relação à classificação das unidades de consumidor da subclasse residencial baixa renda. Esse procedimento faz parte do processo de fiscalização da ANEL. O mais importante, nesse caso, é que a distribuidora se manifestou em todas as oportunidades do processo, oportunizando-se a ampla defesa e o contraditório. Em relação ao mérito, a alegação da recorrente residiu no fato de que, para a constitucionária, essa não necessitaria de manter arquivo de documentação. O NIS, a declaração de unidade de consumidora com média móvel entre 80 e 220 kWh por mais de 10 anos. E, de acordo com a resolução 485, unidade de consumidora nessa faixa, para fim de obter o benefício de tarifas social, deve possuir um NIS ou a declaração, comprovando o cadastro dos programas sociais do governo federal. Obviamente que, no caso do NIS, a fiscalização não exige qualquer documento específico, mas sim o próprio número da descrição social do consumidor. Assim, se esse não é fornecido pelo agente, deve comprovar a existência de autodoclaração. Portanto, se nenhuma ou outra das duas condições são satisfeitas, a Arcesp reagiu corretamente ao acolher as alegações até o alcance das comprovações apresentadas, conforme parecer 413-14, que se posicionou em outro processo sobre o mesmo assunto. Em relação à dupla penalização da condicionária, glosa de valores homologados e aplicação de pena, não se pode prosperar esse argumento, pois esses recursos foram pagos pelo consumidor e a retenção dos valores correspondentes ao repasse dos encargos contra o desenvolvimento energético, CDE, configura por parte da condicionária a apropriação indevida de verbo destinado ao erário federal para as consecuções de finalidade previamente presidivistas em lei. Portanto, concordo com as áreas de fiscalização de que os argumentos da EDP, Bandeirante, não for suficiente para descaracterizar a indicião ou ensejar a alteração na sanção final aplicada pela Arcesp, além da sanção e DMR aplicada em juízo de reconsideração. Diante do exposto do processo em tela, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Bandeirante Energia contra a decisão da Arcesp e não merece dar de parcial aprovimento para, nos termos dessa decisão, ratificar de R$ 483.584,92 para R$ 406.658,51 valores referentes às diferenças mensais de receita e DMR e decorrentes da concessão da subvenção econômica para as unidades consumidoras integrantes da subclasse residencial baixa renta no ano de 2008 e manter a penalidade de multa aplicada pela Arcesp EDP de R$ 35.648,89 valores deverá ser recolhidos em conformidade com a legislação vigente. É o voto... Na verdade, só o seguinte, vou fazer uma correção. Não é manter, é também retificar, diminuir esse valor para R$ 35,00, porque o valor original era R$ 45.000, então aqui eu vou fazer uma retificação. aqui, tá? Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a doutoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela bandeirante Energia S.A. Contra a decisão da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, Arcesp, publicada em 5 de novembro de 2013 e no mérito dali parcial provimento para nos termos dessa decisão retificar de R$ 483.584 para R$ 406.658 os valores referentes a diferenças mensais de receita decorrente da concessão de subvenção econômica para a unidade de consumidoras integrando a subcácia residencial baixa renda no ano 2008. E também dá parcial provimento no sentido de retificar o valor da penalidade de multa aplicada pela Arcesp, a bandeirante, para R$ 35.648,89. Próximo.